Música Nas ruas sou um novo naz Eu nunca fui de um bairro Por isso me diz que saia do bairro Não há nada para voltar atrás O que esse people faz? Trabalho da oficina E nem que cheguem A platina Não há eficácia Sou taquila Rapaz Não provo nada a indústria Um dos melhores A cara podre Vem dos gelas e a angústia Nasci para isto Acredita Valete disse Desde que entrei no rap Muitos MCs começaram a correr pela guita Diz de viver no fundão Mão parte não sai do fundo Eu sei que no fundo o rap Esse é o motivo de frustração Não me toca Não vende Não sufoca Não aprende Não choca Não surpreende Não há carreira nem profissão Damn E não importa o que é que dizem O que ela mantém Porque no fundo eu não devo nada a ninguém Poupem sermões para aqueles novos ouvem Em vez de fazerem papel de ridiculem E cada vez mais nomes surgem a tentar uma afirmação São muitos peixes a tirarem-se para a boca do tubarão Então vocês perguntam que aquilo é qual é que estão Será que está tudo no poder ou está na nossa divisão? Como MC experiente eu tenho por obrigação Transmitir a minha experiência como informação Mas vejo que tudo o que eu desfecho Com amor e desejo Vocês têm uma má interpretação Com style e educação É minha posição É chill Sempre precisar de carros Sempre está de champanho Rex ou grill Guardo isso para o final E mostro logo o meu skill E se é o que me interessa Se fosse por vocês Nem seria real Esse é o meu deal Kill com o mobile Gangster tranquil Ruas são um asilo De prática e violência Não há concorrência Ninguém tenham paciência Como eu Não existe como vocês Me E não importa o que é que dizem O que ela mantém Porque no fundo eu não devo nada a ninguém Poupa em servos para aqueles que não vos ouvem Em vez de fazerem papel de ridiculem E não me importa o que é que dizem O que ela mantém Porque no fundo eu não devo nada a ninguém Poupa em servos para aqueles que não vos ouvem Em vez de fazerem papel É Quando estás na merda Bacanos estão contigo És o maior do mundo Agora quando estás em alta Tequila agora é para atacar Tequila é para atacar É comercial É comercial Comercial o que? Acho que lá creve Quer mostrar a música a máximo de pessoas Quer vender Isso é dica Mas acho que no passado dos anos Eles querem... Não sei Não sei se o pessoal lhe emburrece Estagnou Não boy Cena que mete mais raiva mesmo A falar sério Tipo... O moço que eu fiz tipo não percebo hipop Hoje em dia é mesmo para bacanas que pensam que percebo hipop Antigamente era mesmo para pessoal que está fora Agora a pessoal que está dentro pensa que percebe a cena Mas não percebe as bases Pessoal dentro parece que está mais fora O que é essa? Eu não sou dono da verdade Mas a dica mesmo é a igual é da pessoal confuso Não sabe o que é underground Não sabe o que é comercial Não sabe o que é um gajo para tacar Penso que tipo Basta ser uma pessoa fat Já rima bacana Ou a história fala mais alto que o próprio skill Nunca pode ser O pessoal manteve-se mesmo Os princípios mantém Certas coisas mudam pequenas Mas mudam para melhor Claro O pessoal vai evoluindo Claro que um gajo não estagna Mas aquela coisa do princípio A fome mantém-se Isso é que é importante Essa é a minha base principal Não distorceu Mantenha-se lá Yeah Johnny Guitar Passando pelo Quarty Club Soul Factory Até onde quiseres Armas em F Estamos aqui com a mesma fome Chama-me Ontem estive num karaogo Chamaram-me ao palco que eu subi Dei um freestyle Um beat do Bob Marley No Woman No Cry One Love Lindo Um gajo até fica estúpido com isto Um gajo Lembras-te bem Antigamente eu comecei a rimar Os mixtapes E a cena não era tipo escolher o beat Eu tinha que rimar em todos os beats Eu não queria saber Isso é que traz versatilidade Criatividade para a indústria Isso é a fase Essa é a base principal E se vocês perdem essa base Não sei qual é a vossa direção Mas um gajo está cá Não sou professor Mas um gajo curto dá dicas A direção é esta E eu não sei qual é a vossa direção Se não querem não querem Mas um love Estamos aqui para vocês Yeah man Se encheu são Vocês sabem quem são Só um man Só um Yeah É É É É É Eu